Existe uma diferença entre custos fixos e custos variáveis que vocês têm dentro da operação de vocês, tá, pessoal? Quando a gente fala de diferença de custo fixo e custo variável, eu tô falando literalmente o seguinte. Custo fixo é tudo aquilo que você tem que pagar pra manter a tua empresa funcionando, independente se você tá vendendo ou não, beleza? Eu gosto de falar aqui no preço certo que, na realidade, é o quanto você tem de custo de ineficiência dentro de uma operação. Por que ineficiência, tá? Imagina o seguinte cenário, eu e o Topetudo Maravilha, a gente começou a vender xícara, né? Eu bebo café, ele bebe café, a gente gosta de café, a gente começou a vender xícara, a gente identificou uma oportunidade. Topetudo Maravilha, o maior especialista dos marketplaces, ele veio preparado. Ele tem um fornecedor maravilhoso, tá, dele. Pô, vende pra ele num preço maravilhoso, com prazo bom. Ele tem um CNPJ, que é um CNPJ novinho, do Simples Nacional, pagando 4% de alíquota só. Ele vai vendendo marketplace, um anúncio premium ali do mercado livre, pagando 16% de taxa naquela operação. Ele definiu aquilo como objetivo dele, tá tudo fechadinho, tudo bonitinho, fazendo a primeira compra ali dele. Só que, assim, ele tem um mega império por trás da operação dele. Ele tá usando o mega império dele pra poder operar a empresa dele. Esse mega império custa 100 mil reais de mês pra ele poder manter, tá, entendeu? Seja lá nas contas de luz, de água, de funcionários que ele tem, da operação como um todo. Eu não. Eu, apesar de gostar muito de xícara, né, minha empresa, presinha, pequenininha, tá começando. Operação super enxuta. Só que Alexandre Nogueira é um cara muito maneiro. Ele chegou pra mim e falou assim, pô, Marcelo, eu vou te passar o contato desse meu fornecedor aqui, que vende xícara também, cara. Bate um papo com ele, quem sabe aí você começa a terminar uma operação nova e essa sua empresa que é pequena um dia pode ser uma empresa grande. Eu falei, pô, Alexandre, muito obrigado. E fui lá, liguei pra esse fornecedor, descobri que o Alexandre tava comprando essa xícara a 5 reais e ele me fez o mesmo preço. Eu vou comprar a 5 reais essa xícara, tá? Nessa operação, eu abri um CNPJ novo, que eu tô pagando 4%, eu me cadastrei no Mercado Livre, vou pagar 16% num anúncio. Todos os meus custos e taxas estão exatamente iguais ao do Alexandre. A diferença é que eu não tenho 100 mil reais de custo fixo. Eu tenho mil reais de custo fixo, beleza? Agora, imagina o seguinte cenário. Imagina que eu pegasse esse custo fixo meu e diluísse na minha xícara. Pegasse mil reais e diluísse nas minhas xícaras que eu vou vender. Minha xícara aumentou um pouquinho o preço. Agora, imagina que o Alexandre pegasse os 100 mil reais dele e diluísse na xícara. Cara, a xícara do Alê vai ser a xícara mais cara do universo quando comparada a mim. Por quê? Porque ele pegou o grau de ineficiência da empresa dele e diluiu dentro do produto. E aí, o Alê, por conta disso, ele poderia falar Putz, o Marcelo é doido, ele comprou por 5 e tá vendendo a 20. Cara, mas se eu comprar 5 e vender a 20, eu não vou ganhar dinheiro. Eu tenho que vender a 40, porque meu custo é muito alto por conta do custo fixo. Só que, se o Alê pagando as mesmas taxas que eu, no mesmo canal, comprando pelo mesmo preço, tudo igual, praticasse o mesmo preço que eu pratico, ele ia ter o mesmo lucro que eu. A diferença é que o Alê ia precisar vender muito mais xícara do que eu preciso para poder pagar os 100 mil de custo da empresa dele. Por quê? Porque existe uma diferença entre o que a gente chama de lucro de uma venda e o lucro do empresário ou da empresária que está à frente da operação. O lucro de uma venda, ele é literalmente o lucro que você tem dessa venda aqui. Comprei a 20, comprei a 5, vendi a 20, essa operação aqui, esse é uma determinada xícara. Esse dinheiro que sobra, vamos supor que deu 10 reais de lucro líquido na minha operação. Eu vou ter 10 reais, o Alê vai ter 10 reais. A diferença é que, de 10 em 10 reais que eu vender, eu sei qual é o número de xícaras que eu preciso fazer para pagar meus mil reais de conta. Ou seja, eu sei que eu tenho que vender 100 xícaras para fazer com que eu pague essa conta. Já o Alê, ele tem que vender 10 mil xícaras para pagar a mesma conta. Ou seja, o ponto de equilíbrio da empresa dele é diferente. Então, por que eu não uso custo fixo dentro da minha precificação? Porque senão eu só consigo mascarar qual é o lucro real que eu tenho da venda de um produto. E mais do que isso, eu começo a perder venda à toa, de bobeira. O Alê poderia estar vendendo a 20 reais essa mesma xícara. Sem perder venda, tendo lucro dentro da operação. Ele só precisaria ter um volume de venda maior para poder equiparar isso. Então, o que entra nesses custos fixos que não vão ser diluídos no preço? A luz, a água, o aluguel, o IPTU, telefone, internet, funcionário, benefício do funcionário, prolabore, mensalidade com software, com sistema, contador, os gastos que você tem com o Facebook, Google e mídia paga. E aí você fala, peraí, como assim? Custos fixos, Marcelo. Custos fixos, eles são iguais, Marcelo. Eu li isso num artigo do Wikipedia. Eu vi isso na palestra do Mr. Finanças. Não, o custo fixo não significa que os valores são iguais. O custo fixo pode ser diferente. Ele pode ter um valor diferente de um mês para o outro. Eu sempre gosto de comparar o Facebook, o investimento em mídias pagas, ou sejam eles mídias físicas. Eu contratei um billboard, eu fiz o investimento num anúncio de uma revista, eu paguei o Facebook esse mês, 3 mil reais. Cara, é como se você chegasse um vendedor na tua empresa e falasse assim, aqui é o vendedor Facebook, eu quero 3 mil reais para eu poder fazer venda. Cara, esse vendedor Facebook, ele pode vender 10, ele pode vender zero, ele pode vender mil, ele pode vender 50 mil. Tudo depende daquilo que ele for bom. Se ele tiver um bom anúncio, se ele tiver uma boa dicção, uma boa comunicação, você filtrou bem o teu público, você fez uma boa oferta. Então, naturalmente, o seu público vai converter e você vai ganhar dinheiro naquela operação. Só que nunca se tem certeza se você vai ganhar dinheiro. Ah, não, mas eu vi um artigo aqui que eu tenho como prever, não sei o quê, do retorno do investimento, o ROAS do meu investimento. Eu sei, isso é uma otimização que você fez da tua operação que te dá alguma previsibilidade. Mas se sua conta do Facebook for travada, ou se simplesmente o seu anúncio parar de performar, como tanto acontece, literalmente você não tem uma certeza do quanto você vai vender por conta do investimento, você tem uma aproximação disso. Então, por conta disso, o investimento que você faz nas mídias, ele é um investimento de custo fixo, em marketing, que pode variar e que você não tem uma certeza de faturamento que ele vai trazer para dentro da operação, mas ele vai trazer resultado, se você fizer bem feito, tá bom? Então, assim, ele não entra no teu preço, ele literalmente entra como custo que você tem que pagar usando a margem dos teus produtos, tá? Já os custos variáveis, não, são aqueles que a gente falou ali em cima. São custos que são intrínsecos a uma venda. Eles são custos que você vai ter que ter para que você consiga fazer com que o seu produto, seja comercializado. Eu gosto de falar que são os custos para você ter o produtinho embaladinho, preparadinho na gôndola para ir para o cliente, até ele chegar no cliente, até o cliente abrir aquele negócio, consumir o produto e tudo que você tem que pagar para que isso aconteça. Pode ter uma taxa de frete, o imposto do frete em cima dessa brincadeira, pode ter uma comissão de um marketplace por trás disso, pode ter, além de uma comissão de marketplace, deixa eu ver, uma taxa de uma comissão que você tem de uma possível venda ali acontecendo, pode ter um custinho de brinde que você colocou dentro do teu produto, porque é a primeira compra que esse teu cliente está fazendo. Então, assim, esses custos variáveis que entram, compra, embalagem, frete grátis, comissão, marketplace, comissão de agência de marketing de venda, taxa de adquirência, desconto que a gente vai fazer, tudo isso vai comer da margem efetiva do produto e é considerado custo variável. Esses são os pontos que a gente vai levar em conta na precificação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho